De volta aqui na nossa programação da BMC News, chegou a hora da gente receber ele, William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue aqui na nossa programação. Bem-vindo, Will, sempre muito bom falar contigo, boa sexta. Bom dia, Paula, sextamos mais uma vez, aqui eu já estou com a minha canequinha, pronto, preparado, opa, tenho que enquadrar melhor aqui. Estamos aqui, olha só, Will, dado mais aguardado da semana, por sinal, payroll saiu agora há pouco, inclusive, queria entender um pouco da tua leitura, até porque os dados acabaram vindo ali abaixo das expectativas, porém a gente tem a parte ali dos salários que se mantém ainda, talvez fazendo um contraponto em relação a isso, forte, mas como que você avalia, de fato, esse indicador ali do payroll? O mercado de trabalho está esfriando, reforça ali uma leitura, talvez, de que o Fed tenha mesmo que cortar os juros já em 50 bips? Boa pergunta, Paula. Eu acho que coloca mais, sempre tem pontos de interrogação, né? E esse foi mais um dado que coloca esse ponto de interrogação, de que, pô, será que o Fed não está ficando behind the curve again, né? Ou seja, ficando atrás da curva de novo, né? Ou seja, ele demorou muito para subir os juros e a inflação continuou forte nos Estados Unidos, depois quando subiu teve que subir muito forte. Será que agora, em não caindo, não reduzindo os juros em meio ponto percentual, ele também não vai ficar behind the curve again? Ou seja, talvez ele tenha que reduzir meio, porque o mercado de trabalho dá sinais claros de desaceleração. Não sei se eu concordo, tá? Estou colocando, assim, só o ponto de interrogação que a gente teve hoje depois do payroll. Se você pegar os últimos dois dados, melhor dizendo, o dado de junho e de julho foram revisados para baixo em 86 mil postos a menos de trabalho. É bastante coisa. O dado de julho, né, de 89 mil, também é um número fraco. E a gente ainda, assim, olhando, né, em retrospecto, todos os últimos dados têm sido revisados para baixo. Então, mesmo o dado de hoje que ele decepcionou e ficou aquém do esperado, o mercado já ficou com aquela expectativa, poxa, mas mês que vem deve revisar esse dado que já foi fraco de 142 para quanto, né? Então, tudo isso vai sendo colocado num pote, digamos assim, chacoalha e você acaba tendo essa alteração nas expectativas de juros. Agora, o cenário base vira esse corte de meio, pelo menos naquela CME Group Fed Watch Tool, né? Ou seja, que mede as perspectivas de juros, ou as apostas do mercado em relação aos juros. Você teve hoje o Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia, falando que o Banco Central americano tem que cortar a meio. Enfim, engrossa o coro daqueles que defendem o corte de meio ponto percentual. Por outro lado, a verdade é que a economia, que nem você comentou, né? Os salários cresceram 3,8, acima daquilo que o mercado esperava, acima da inflação, inclusive, o ganho médio por hora trabalhada também, a taxa de desemprego reduziu. Então, eu ainda estou na ponta daqueles que acho que o 0,25 seria suficiente. Mas é verdade que o Banco Central, ele normalmente começa mais rápido e depois ele desacelera, né? Ele começaria com meio para depois vir com 25. O ponto aqui é mais importante para quem está nos assistindo. Mais e mais está dado o cenário, assim, o cenário está dado que vai ter corte de juros. Agora é só uma definição de quanto, qual vai ser o ritmo. Bom dia para você, sempre um prazer. E eu já quero pegar essa última fala, né? Como gancho para a próxima pergunta. Só falta saber quanto, e aí a gente vai saber daqui duas semanas, e o ritmo, né? O mercado já começa, ou já tem essa percepção, de um ciclo bastante forte, né? Até o começo do ano que vem, já 200 bips, 220 bips, 225 bips. Eu queria entender sobre justamente essa trajetória, né? Se os dados começarem a mostrar essa real desaceleração da inflação, real desaceleração ainda um pouco mais forte do payroll, a gente viu revisão, a gente viu dado menor do que o esperado. Se essa dinâmica continuar se mostrando, o FED pode até mesmo acelerar, o FED pode mudar um pouco da percepção dessa trajetória, e aí o que estaria na mão do FED para controlar todos esses indicadores? Olha, Felipe, eu acho que essa aceleração, ela indicaria algo pior, tá? Eu acho que assim, se o FED acelerar, pode até, aquela expressão, né? Alertar os gansos, né? Por que que tá, assim, o receio é que, poxa, será que se você tá cortando meio ponto percentual, você tá com medo que a economia tá desacelerando forte, né? Você tá com medo de recessão. Então tem esse outro, esse contraponto, tá? Por isso que, e aí por isso que eu acho que ainda há espaço pra você começar a cortar com 25% e deixar a economia se acomodar. O PIB do último trimestre foi 3%, revisado pra cima. Dado de vendas do varejo, mostrou vendas do varejo forte em julho. É, aquela ferramenta do FED de Atlanta que projeta PIB pro terceiro trimestre, projeta um crescimento de 2%. Então, você não tá, assim, tá longe de ser uma recessão. Acho que esse é o ponto principal. Agora, o mercado de trabalho, ele começa a dar sinais de arrefecimento que muita gente vinha falando que era necessário e fundamental pra você conseguir controlar a inflação. Tanto é que, como eu falei, o salário ainda cresceu um pouquinho mais que a inflação. Tá crescendo 3,8%. A inflação já tá rodando abaixo disso. Então, acho que o mercado vem exagerando um pouco, como sempre, nessa perspectiva de corte de juros ou até onde pode ir esse ciclo. Eu acho que só faz sentido esse ciclo de juros, ele acabar lá num juro a 2% ou alguma coisa do gênero se a gente tiver um cenário de recessão, se tiver alguma coisa muito ruim. Se não, a verdade é que a inflação, ela estruturalmente, ela continua um pouco elevada. Você tem riscos aí com as eleições nos Estados Unidos. Trump fala em cortar impostos e isso tende a ser... E impor tarifas, isso tende a ser inflacionário no curto prazo. A Kamala fala em gastar, também é inflacionário no curto prazo. Então, ainda tem uns riscos aí para essa taxa de juros terminal ceder muito, né? Tal qual já tá sendo colocado na curva.